A Cassiopeia consegue tacar o miasma, consegue atrasar, e eles trazem o last pick, um Volibear, um campeão que é um utilizado comumente aí contra a Yumi, trouxeram aí o campeão, beitaram nesse kit, realmente esse campeão aí vindo da equipe do Flamengo. O Flamengo consegue virar na força, com a vantagem numérica, o Ranger espera pacientemente, ele vai finalmente fazer a entrada com a barrigada, joga todo mundo pro alto, força o flash, o osso fica travado, exaustivamente, o time do Flamengo vem, garante esse abate, é flash e blind pro time do Flamengo, eles vêm pra cima do Up, que deixa uma sentinela, mas pode ser tarde demais, ele já usou o Dominus, vai pra cima da FNB, que se espalha, se afasta, o Up usa o flash, tenta sair dali, o dive não foi bem coordenado, a torre castiga o time da FNB. O lance em cima do Up, lance que ok a intenção, super telegrafado por parte da PRG, é o que ele sempre faz, em rota inferior. Tem briga, o vôlei joga o absoluto pro alto, ele toma muito dano, vai queimando, falta aquele último hit, não morre imediatamente, a Yumi vai poder ir recuperando, agora o Goku fica travado no meio de 3 jogadores, também é castigado, acaba morrendo depois do flash. Mas acho que não contava com a presença do Yamp, ele tava ali pronto. Ele sabe que se ele for fazer o que é melhor pra ele, o Renekto vai acabar sofrendo muito, então ele tá ficando atrás do que é isso. Pode ser super decisivo, vamos ficar ligado, o Yamp espera, tá no acampamento, a corrente pega, ele é enraizado, travado com o Pilar, mas aproximação do Ranger, tira o ímpeto do time da Prod, o problema é que tá todo ele aqui, o Ranger dá de cara com o esquadrão da morte da PRG. Tem arauto aqui embaixo, o time da PRG pressiona, não quer só barricada, quer torre no arauto que arma e... Vem na torre, a PRG... É, fez tudo direitinho, e vem espaço no mapa, a gente vê a PRG rotacionando a todo momento, pra todos os lados, e agora o Yamp vai dar de frente com o Ranger. O Ranger tá por aqui, ele vai pra cima do Gauru, tenta castigar o ADK no adversário, o problema é que a luta lá em cima tá acontecendo sem o próprio Ranger, e a PRG vem pra cima, a Kalista usa o seu teammate pro Rengejo, up, tá brabo, com o Dômenos ativado, consegue a eliminação em dois jogadores, lá vem o time do Flamengo, pra descontar tudo e todos e tentar colocar ordem na casa, são dois abates e ainda a pressão, o problema é o Alonid, que vem chegando, o Absolute ficou um pouco pra trás, o Alonid não consegue a entrada, eles ficam ali ainda tentando, buscando uma condição, o Alonid é puxado, vai sendo castigado, e é abatido, o time do Flamengo consegue essa eliminação. Mas o Yamp também tá lá pra resposta. Tem que ficar ligado, vai ser um 2x2 interessante, todo mundo dá a cara, o Yamp vem avançando, o Ranger fica travado no pilar do Yamp, o Up tá vazando, ele não veio pra briga, deixou o Ranger sozinho, se vira aí, amigo, falou, valeu, até mais, então o Ranger vai tentando sair, toma tiro da torre, é eliminado, é o FNB que garante o abate, lá no topo o Alonid manda o Goku pra baixo. O Alonid conseguiu trocar com a seu pé, com a seu pé é segurar a Leblanc, mas não agora, Leblanc tá no seu ponto favorito do jogo, terminou com o Diludem, tá com o Orbe e com a bota de penetração, tá num ponto fortíssimo pra ela, onde ela consegue brilhar, consegue eliminar essa KFD, total noção de Yon, agora mais uma torre, foi a torre tier 2, perdeu o Barreira e Flash, eles vão pra esse dragão, a PRG vai abrir mão, vai deixar passar, mas continua com a pressão, vou ganhar prioridade na rota do meio, pra fazer esse cerco, enquanto no topo, o Leblanc tá levando, e vai forçar um teleporte pra resposta. Primeiro dragão então, do time do Flamengo, mas eles perdem a primeira torre, o Aralto já armou, bem na torre, a segunda do meio do mapa, que também cai, mais uma T2, passa ultimamente do Galo, pra cima do Up, mas não tem dano suficiente. do outro lado, é um pick-off mesmo, que abre ainda mais o mapa. E olha na parte superior do mapa, no Mano Mano, ele vai tentar ir pra cima do Alonard, vamos ficar ligado, o Alonard tá com a metade da vida, vem chegando o Absolute, a PRG tá próxima, mas o Flamengo pode pegar o Alonard, fica travado, é atordoado, e finalmente eliminado, mas ele leva o Ranger junto, pra você ver o poder, o time da PRG cerca todo o Flamengo, vai garantir mais eliminações, o Flamengo vai sucumbindo, ao poder do time da PRG, num double kill do FNB. A eliminação em cima do Ranger, quebra completamente o ritmo de jogo adversário, que tentava voltar, enquanto eu tinha acabado de falar, que o Flamengo não podia ceder um pick-off, numa luta, o Absolute ainda conseguiu uma troca, pra levar o Yamp, porque senão era Barão. Vamos acompanhar, só não ficou pior pro Flamengo, por causa que o Barão não foi feito, agora os jogadores são cercados, o Absolute já tá na alma, ele consegue a eliminação, mas cai na sequência, o time da PRG insiste, eles querem mais, o momento é importante pra eles, eles tem a condição, de colocar uma vantagem, que seja impossível, pro Flamengo reverter. O Upp, ele é caçado, são três jogadores, em cima dele, o Pilar trava a fuga, do jogador do Flamengo, que já vai tomando muito dano, e é abatido. O field mais focada, em realmente participar com o time, jogar nessas teamfights, com o Hunan, também ajuda a empurrar, obviamente, você empurra mais rápido, a rota. se juntou, pra chamar pra briga, pra tentar, o dragão foi iniciado, o problema é que eles vão ter que correr, porque é rápido, então o Flamengo corre, tenta se adiantar, o Upp tá por ali, junto com o Goku, o Lois vai tentar a contenção, lá vem o time do Flamengo, o Reis, o Ranger, toma muito dano, passa o ultimate, tem o cronômetro, pra poder se segurar, salva por enquanto, esse Dragas, lá vem o Upp, junto com a Yume, consegue enraizar o time da PRG, que se reposiciona, o Alonad, consegue o Flamengo, mas não deleta ninguém, o time da PRG, entra de novo, o Garo, o matão absolute, por isso a PRG, vem pra cima com tudo, levando todo mundo do Flamengo, a decisiva, importantíssima, vai ficar, pra PRG. Excelente, teamfight da PRG, Alonad jogou, muito bem no Flamengo, trabalhar. O Alonad vai nascer agora, ele acabou morrendo, na mão do Goku, a gente tem que tomar cuidado aí, o Rangelo, vaza daí meu amigo, e olha o Upp, o Oz vai pra cima dele, o Upp toma muito dano, o Goku chega, pra fazer a contenção, o Flamengo vira, consegue atordoar, e eliminar o Oz, o time da PRG, toma esse prejuízo, mas o inibidor, tá posicionado, o time, pra dar dano nessa torre, o cerco é feito, o FNB, vai dando a cara, chamando o adversário, o Ranger, foi castigado, e ele já caiu, o time da PRG, quer matar o jogo, mas o Flamengo se defende, é valente, se segura, vai parar um pouquinho, perde esse inibidor, a PRG, tá muito bem no jogo, o Flamengo se defende, como pode, debaixo das suas torres, o Upp de novo, é castigado, mas o FNB, tem que recuar, a PRG tem 4 jogadores, consegue abater o Goku, a situação é muito boa, pra eles, eles querem a partida, a primeira torre do Nexus, vai pro chão, a segunda começa a ser alvejada, o time do Flamengo, avança, tenta alguma coisa, mas o Nexus, tá pelado, e vem pro GG, vitória da PRG!